Enquanto isso, na fantástica fábrica de Super Pais Lupo. Se seu pai é um herói, ele merece a super cueca de fio texturizado a ar. São precisas 1.200 agulhas para fazer a cueca mais confortável do universo. Que a força das 1.200 agulhas esteja com seu pai. Nesses dias dos pais, dê o melhor para seu herói.